Estalos anunciavam que o fogo estava descendo o Morro do Mendanha e se aproximando das casas na rua Himalaia, no Jardim Petrópolis. Uma situação que os moradores já estão até acostumados. Todo ano é esse modelo aí, esse trem aí, desse jeito aí, fogaréu aí, tá apaiando a gente aqui. É um transtorno, todo ano. Quando é aqui, ali embaixo, esse capim aí embaixo, esse queima mesmo. Os bombeiros combateram o incêndio no início da manhã. Existe uma região pequena, né? E essa região não tem casas ao redor, não tem propriedades ao redor. E aqui nós estamos fazendo monitoramento da chama somente. Com o fogo aparentemente controlado, os bombeiros foram embora. Mas com o tempo seco, o sol forte, não demorou muito e o fogo recomeçou. Com a situação se agravando, os bombeiros retornaram para combater as chamas. O fogo recomeça a todo instante. O vento leva os focos para vários pontos aqui do morro. Nesse momento, os bombeiros estão recomeçando o trabalho com água, com abafadores. Mas olha só, a fumaça e a fuligem invadem as casas dos moradores, que dizem que apesar da situação repetida, eles acreditam que esse incêndio foi provocado. É criminoso. Isso aí não é simplesmente fato da natureza, não. Com o incêndio controlado às margens do Mendanha, mais uma vez, os bombeiros entraram no morro à procura de novos focos. A preocupação é com a comunidade que vive por aqui, mas nenhum foco foi encontrado.